Fênix, Vini, Fer, Boltz e Professor Girafalem. Alguém tomou melada. Que isso, Anarkis. Mais uma mira-cavala aí de Israel. 2x3, Fer cons... Beleza, 2x1, calma. Kraes contra Fer e Boltz. O round estava bom, o round ficou ruim, o round está bom, o round está ruim. Ai, olha como ele foi ligeiro, Boltzalha. Isso foi ratão, mano. Foi. Ó. Ó. Boltzalha. Ai, Boltzalha, dá pra mim, Boltzalha? Vai, CHS, vai. Olê! Beleza. Beleza! Rapidinho, mas tá boa. É do bem, do bem. 1x0, imperial. Que beleza, meu cara. Brasil! Olha! É MP7? É MP7, eu acho. Fê. É MP7. Estamos bem, estamos bem. Vamos. Beleza! Sobrou um amigo aí. É, o homem deve ter 5 aí. Esse jogo aqui é da imperial, esse mapa aqui, né? Mapa aqui é da imperial, então vambora. Tem que pensar que... Ai! Olha, ô, ô, ela corta essa... 5x7, né? Não tem nem o Boltz, não tem nem reação, coitado. Mas olha o ferro, Dona Morte já chegou. Vai, ó, esperando. Nossa, que choque. Que isso, beleza. O Molotovô. Ah, perdendo esse round aqui, esse round aqui. Nossa, choque-se. É, esse round aqui. Metade do HP. E os caras não saem do saco, né, tivão? Ai, que isso. Que isso, aí cagou. Aí cagou. Meu Deus. Que isso, Placian. Que isso, Placian. Cara, 4 de TR. Tá legal, mas tem que rolar aí o troca-troca, né? Com as regras corretas, sem tomar golpe aí, velho. Pô, Tigrão. É aquela parada ali, né? Ficou... Tava difícil demais. Ficou... Fácil demais. Tem o ponto certo. A barba ali, pá. É Boltz. É Boltz. É Boltz. Velho. Ele é Boltz, velho. Uma certa idade avançada. Opa. Olha aí. Punir. É punir. Estão falando que o... Olha. Ai, como não pegou? Mentira. Jogo bugado. Jogo morto. Jogo quebrado. Estão falando que o... LeBron que é o ferro do CS aqui. Olha aí. Olha o Fênix. Olha o Fênix. Olha o Fênix. Caramba, velho. Vai mais. Vai mais. Mano. Pra onde você iria aí, né? Olha o Boltalha. Que legal esse rango. Cara, eu ia pro... Cara, eu ia pro... Pro sem saída. Eu ia pro sem saída. Na maciota. Ai, Boltz. Opa. Ai. Beleza, Boltz. Não, não brinca mais com ele, Boltz. Não brinca mais com ele, Boltz. Você tá de sacanagem, Boltz. Que legal. Caramba, velho. Fallen. Já foi aí o da ligação. Vai girando. Cai agora o Fênix. Opa. Não pode deixar ele sair. Não pode deixar ele sair. Tem que cobrar ele de algum jeito. Direita é minha. O Fallen falou. Direita é minha. E você vai duelar aí. Ó. Nossa, aí deu tudo ruim. Ih. Seis a cinco. Tô falando que a organização é israelense, Igor. Ah. Isso nem existe? Pô, deveria existir, velho. Hum. Aí, ó. A gente chega sem tempo pra plantar, velho. Mas valeu. Valeu, valeu. Aquele round que se faz é bom de perder. Sete a seis. Os caras tão com três mil e quatrocentos cada um. Nossa. Nossa. Aqui é nove seis eles. Aqui é nove seis eles. Pode me cobrar. Beleza. Calma. Dois x três. Félix de AW. Félix de AW. Félix de AW. É... Essa Tech-9 ela corta aí. Ai. Cresce. Dois x quatro. Félix de AW. Félix de AW. Félix de AW. Falem. Ai, valeu. 9x6, cara. Que legal. Vamos aí. Tá adiantado. Ou vocês já sabem que vai acontecer? Não, eu já sei. Olha aí. Seu caralho, a casa caiu, mano. Hashtag ZicaNugawa, né? Calma que tem botão. Tem a batalha, mano. É o SX1. O SX1. A batalha, mano. Opa! Beleza, Fer. São duas armas. Joga fora essa cara. Já joga fora essa cara. Clica na bomba, já. Clica na bomba. Só pra deixar em choque. Só pra deixar em choque. Beleza, Bilão! Que isso? Meu amigo! Esse aqui é o proibidaço, Gal. Esse aqui, se a gente ganhar, esse é nosso. A gente não vai perder esse round, não, velho. A gente não vai perder esse round, não. Pô, vai, meu Deus. Ai, perdemos. Perdemos, meu Deus. Eita! Beleza, Vini! Olha a vida dos caras! Ai... Será que achou alguma coisinha? A gente compra aqui, né? Ó... Nossa, aí é pra pegar uma kill no máximo, fala, hein? Ai... Tá. Ou ele vai... Ai! Ai, meu Deus. Caramba! Fácil! Aqui acabou. Nossa Senhora! Você não botou o Imperial 2x0, né? Um pouquinho. Só um pouquinho. A gente vai voltar. Põe 100 pra mim aí, Tigrão! Já tá botado, meu bem. Nossa! Calma, um por um. Mais um por um, 3x3. Mas... O Fallen tá aí dentro do banheiro. Eles sabem, né? Eles sabem. O Fallen tá no lugar preso agora. O Fallen tá preso. O Fallen tá preso. O Fallen tá morto. Combinado. Vai! Combinada do Desculpa! O que é isso? O Vinão adora esse canto né, ele é bem esse cantinho aí velho. Ah não! Vou no bolts. Calma tigrão, calma tigrão. Um x2. Ele vai ter que jogar rápido, ele vai ter que jogar rápido. Meu Deus. Meu Deus, acabou. Beleza! Nunca duvidei. Agora, o Fênix está ali mais recuado perto da água. O bolts. Bolts. Tá na mão do Fênix, tá na mão do Fênix isso aqui. A bomba já foi plantada. A bomba já foi plantada. Falou. Ai tigrão, nunca é fácil hein velho. Será que estamos fora? Aqui está 44, 43. 43, ele está junto. Ah, então eu não vou clicar no live não, senão vai abusar de mim. Vamos ganhar esse pistol galera. Vamos ganhar esse pistol. Porra, se a gente perder esse pistol eu vou embora. 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 Calma. Tem que matar esse cara brudado aí. Ah, eu pergunto. Meu Deus. O Bust tá no meta velho. Beleza. Ai. Ai, caiu. O Fênix. Já tinha caído o botalho. O bombe B é deles. C4. O bomba já foi plantada. O Fênix. O Fênix. Calma, um X2. Só vai ter pegado. Eu não aposto em nada amanhã. O Fênix. Isso aí. Tá. Pô, vou tentar uma promessa aí. Uma promessa. Mano, eu vou dar um high stake. Segue de Serial. Ganhar hoje. Não é ganhar esse mapa. Ganhar hoje. Ir pros Playoffs. É, ganhar partida. Eu não... Olha. Ô, 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 ô. Agnella vai ter que se envolver nessa aí. É, faz uma promessa aí. Tem. Hum, caiu o Fê. Lá do outro lado. Acho que na rampa. Olha aí, ó. O Fê que tava na rampa. 22 de HP. O Plitzen. Ô, ô. Aí. 4x2. Tá na mão do Botalha. Tá na mão do Botalha. Tomou a flash. Ficou cego. Já tem em cima. Já tem embaixo. Tô esperando. Beleza, Boltz. Beleza, Boltz. Morreu, Plitzen. Aí. Hoje tem. Calma. Hoje tem aula do professor. Ele vai girar ainda? Meu Deus. Ele tá escutando tudo. Fala, ele tá escutando tudo. Ó. E se um tá girando é porque o outro tá marotado. Calma. 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 Legal, Fê! Legal! Smocou essa bomba. Chegou o Clicante. Beleza! Beleza! Que beleza! Agora o cara vai molotovar ainda, é isso? Nossa, agora... Pô, mas... Caramba, demais, mano! Demais! Só fica vivo, tá? Só fica vivo, mas... Fallen acertou, acertou! Legal! Olha aí que legal! Olha aí! Quebrou! Que de 9, velho! Legal! Beleza, Fallen! Calma! Ó... Ó... 4x3... O... 4x3 já vira 3x3? O choque tá zoado! Beleza! Ele entrou na fumaça! Ó... Vi não! Jogou a pistola, pô... Pensando que o AWP tava lá... Aí entrou atirando... Ó aí! Tá chata a movimentação, velho! O que foi? É... É... Quebrou! Quebrou! É... Quebrou! É... Quebrou! Ah, nossa. A gente tava tão bom, mano. Vai pra cá. Vai voltar. Vai voltar. Ai. Nossa senhora. Guarda, Antônio. Guarda. Que é guarda. Que beleza. Uma semana sem. E aí é um pouco... Caramba, como tá difícil aqui. Mano, tá tão difícil, tão difícil que parece que a gente tá jogando esse jogo online, Ticão. Não parece? Ah, parece que é, mano. Será que você tá com ping alto nessa lã, não, mano? Eu não sei, velho. Caramba, velho. Não pega os tiros, mano. Não tá pegando. Nossa, cara. A derrota pelo Astralis não quase machucou, velho. Vambora. Beleza, Fênix. Que? Não, não. Não mata mais um, não. Não mata mais um, não, choque. Nossa, caiu o Fênix. Tanta bala que não pega. Tanta bala que não pega. Agora tá pegando, calma. Beleza, beleza. 2x2. Tem um cara com um de HP. Um de HP. Vamos plantar. Garantir esse plant. Garantir esse plant. Saiu lá na frente, velho. É na bala. É na bala. É na bala e é na fé. Tá nessa aqui o do Boltz. Ó. X1. Ele pegou a C4. Vai ser ouvido, não. 11 de HP. Só um HS. Beleza, já garantiu aí um próximo round legal. Ó. Opa. 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 Ai, valeu. Tro. Ai. Toma, marreco Deixa eles guardar Eles começaram o round E aí, vamos Tá legal Beleza Quatro armas, né? Economia aí, bacana Dez a oito Agora a gente precisa de oito rounds Agora a gente tem que pegar essa kill Tem que pegar essa kill do cara em cima do bomb Ó Não pegou Três de HP Se ele treida só, né? Mate, morre Beleza, aí Beleza Beleza, beleza Os terroristas ganham. Nossa, olha o Cress onde já está, olha o Cress. Nossa, velho. Mata o primeiro. Mata o segundo. Nossa, velho. A bomba foi plantada. Fallen. Fallen. Vai deixar de pisar. Não. Ai. Que pecado. Já tem três, né? Choques, twists, Cress. Ai, também é feio que o twist está jogando. O Fallen vai vindo, querendo achar esse espaço no bombear. Mas tem que ser rápido, velho. Tem que ser rápido. Ó, 25 segundos. Bombear dá para entrar e plantar. Molotov. Ai, caiu o Fallen, caiu o Vini. É só o Fênix. Fênix. 10 segundos. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não vai nem conseguir guardar. Vamos botar na roda. Aí. Vamos botar na roda. Que acabou. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Ai. Vambora. 14x9. Olha o Cress, mano. Olha o Cress, mano. O que é isso? O Fallen chegou na ação. O corpinho do feiro está pegando fogo. Os caras embrasaram. Horríveis. Tudo deles, nada nosso. Beleza. Legal. Legal. Porra, trouxe o round. 2x2. Foi demais, mano. O Cressinho jogou demais. Trouxe 3 kills aí, ó. Vai ter que ter. Hoje vai ter que ter. O começo dessa... Né? Desse comeback aí. Vai ter que ser agora. Pergunta. Hum. Caiu 3 já. Pernos com o Talha Fer. GG ou OT. Aqui eu acredito. Que é o fim da linha, velho. Vambora. Vambora, Vini. Vambora. Vambora. Vambora, Vini. Tchau.